O Vale Agrícola desta semana vai falar sobre o uso de bactérias na produção de milho e pastagem. Olha só a diferença das raízes. Tem a família que se especializou nas casas em Chaimel. Uma construção como esta não tem nenhum prego. Eu que me lembro, desde os 8 anos eu sonhava em ter uma casa Chaimel. Beleza e rusticidade no artesanato feito a partir da palha da taboa. E aí eu coloco esses fios aqui para firmar a trama aqui em cima, porque daí ela já ajuda a segurar. O orgulho do seu Hildo dá junta de mulas coloridas. Uma preciosidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu vou dar um carinho assim. E depois eles não dão coisa, nada, nada. E tem o passo a passo do bolo de amendoim. E depois eles não dão coisa, nada, nada.